Sr. Presidente, eu concedo a palavra agora ao eminente senador Ataíde de Oliveira. Obrigado, Sr. Presidente. Presidente Dilma, já dizia um ditado popular que o diabo mora nos detalhes, e é verdadeiro. Eu vejo que V. Exª pode perder o mandato tão somente por esses dois crimes, diante de tantos outros, que eu imagino que V. Exª venha responder. Com relação à emissão de decretos de crédito suplementar, V. Exª poderia, sim, ter emitido-os, desde que V. Exª tivesse cumprido a meta de superávit primário, compromisso que V. Exª fez com este Congresso Nacional e com o povo brasileiro, de R$ 55 bilhões em 2015. Mas, na verdade, no mês de julho do mesmo ano de 2015, V. Exª já sabia que não havia déficit primário, e sim, superávit primário, e sim um déficit primário em julho de 2015, na ordem de R$ 15,2 bilhões. E a lei é muito clara e abundante, não dá para a gente ficar repetindo. Tanto a nossa Constituição Federal, no seu artigo 67, V, como também na Lei nº 1079, que diz que é proibida a abertura de créditos de suplementar sem a prévia autorização legislativa, ou seja, do Congresso Nacional. Isto é fato e não dá mais para discutir. Se foi um decreto, se foi dois, se foi dez, se foi cinquenta, o crime ocorreu. Com relação à tomada de dinheiro emprestado junto a bancos estatais, isso também ali é muito clara. Tanto a Lei de Crime de Responsabilidade como a Lei de Responsabilidade Fiscal. É proibido o gestor tomar dinheiro de banco estatal, o qual ele mesmo é o controlador. Isso não tem como sair fora. E de 2015, de 2010 então, 2014, melhor dizendo, passou com a dívida de quase R$ 11 bilhões, e quando chegou em dezembro de 2015, pagou-se R$ 55 bilhões. Pois bem, eu, presidente, eu queria fazer muitas perguntas, mas eu não posso, mas o povo queria saber por que o Fies foi usado em 2014 para ganhar eleições. Ou seja, em 2013 o Fies, nós gastamos R$ 7 bilhões, em 2014 nós gastamos R$ 13,7 bilhões. O seguro defeso, em 2013 nós gastamos R$ 500 e poucos milhões. Quando foi em 2014 nós gastamos, então, R$ 2,117 bilhões. Hoje, suspenso. Esses programas tão espetaculares, que foram utilizados tão somente para ganhar as eleições de 2015. A dívida do Brasil, esse é o maior problema do governo do PT. Em 2003, o Brasil devia, interno e externamente, R$ 852 bilhões. Hoje, o Brasil deve R$ 4,1 trilhões de reais. Em 2010, quando V. Exª pegou o governo, era R$ 1,690 bilhões de reais. Ou seja, os senhores, o governo do PT gastou um rio de dinheiro e gastou erradamente. Não gastou em estrada, em aeroportos, em ferrovias, como deveria gastar. Só o ano passado nós pagamos R$ 501 bilhão, bilhões de reais, desta dívida. Ou seja, eu gostaria de fazer muitas perguntas, mas eu não posso fazer. Mas eu queria saber o porquê dessa nomeação de ministros para a Casa Civil, para o Supremo Tribunal Federal. Enfim, Sr. Presidente, eu quero lhe parabenizar, Presidente Levandós, pela forma que V. Exª está conduzindo os trabalhos desta sessão e desse processo tão difícil. Eu não tenho pergunta a fazer, Sra. Presidente, porque são tantas. Mas eu volto a repetir. O Presidente Temer pegou uma herança maldita. Ele vai ter que trabalhar muito com essa nova equipe dele econômica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Senador Ataídes. Devolvo a palavra ao iminente Presidente da República. Senadora Ataídes, eu considero, agradeço as suas considerações. Eu só queria fazer uma ponderação. Se há tantos crimes, tantos outros crimes, por que eles não estão na denúncia? Se há tantos crimes, Senador, onde eles estão? Por que que se recorre a três decretos e a um plano safra de subsídio? Essa é a primeira questão. A segunda questão, Senador, talvez, infelizmente, o senhor não foi informado por nós, mas nós sistematicamente olhamos programas sociais. Para o senhor ter uma ideia, esses que me acusam que nós usamos os programas sociais para a minha eleição em 2014, esquecem, que o Bolsa Família, por exemplo, que é tido e havido por os meus opositores como um dos instrumentos principais que levam à eleição, esse Bolsa Família, Senador, nós fizemos uma auditoria em todos os anos. E no ano de 2014, nós consideramos que havia mais de um milhão e trezentas mil pessoas que não estavam em situação adequada para receber o Bolsa Família e as retiramos antes das eleições. Então, Senador, é difícil falar que nós usamos programas para nos eleger, porque o maior programa foi objeto da mais profunda auditoria. No caso do Fies, Senador, nós fomos ajustando o Fies. Nós jamais acabamos com o Fies. Talvez o senhor não saiba disso. Eu não tenho informações se ele foi acabado ou não agora pelo governo interino. Pelo meu governo, ele não foi. O que nós fizemos foi mudar as exigências. Primeiro, quem recebia o Fies tinha de ser, não podia ter zero na prova. E, segundo lugar, nós mudamos também o critério de qualificação das entidades que recebiam o Fies, as entidades privadas que recebiam o Fies. O MEC pontua as universidades de 0 a 5 e nós só aceitamos entidades qualificadas de 3 a 5 na pontuação do MEC. A mesma coisa foi com o seguro defeso, Senador. Nós mantivemos o seguro defeso. O que nós não mantivemos foi o recebimento do seguro defeso, onde não havia local para pescaria nem, tampouco, pescadores. O que nós fizemos é algo que se deve fazer, que é melhorar a execução dos planos sociais ou econômicos. Finalmente, Senador, eu agradeço a sua fala, mas eu acho que, mais uma vez, o devido processo legal não está sendo respeitado. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente.